Olá, minha gente, muito boa tarde para vocês. Estamos aqui na Líder School, escola de idiomas de Marechal Cândido Rondon, ao meu lado a Profilu, se reinventando nesse período de coronavírus, né? Primeiramente, boa tarde. Obrigado por estar participando conosco aqui no nosso Facebook para bater um papo com a galera, explicar um pouquinho de como a Líder School está se reinventando nesse período aí de Covid-19, né? Sim, Wesley, é um desafio, é um desafio para todos nós e eu acho assim, a Líder School mais uma vez se superou, saiu na frente. Há dois anos nós já trabalhávamos com aulas online, atendemos o Brasil todo e agora intensificamos ainda mais esse processo. O que nós iríamos lançar, o que nós iríamos lançar, na verdade, no final do ano, porque esse ano a Líder School comemora 15 anos em Marechal Rondon, é uma empresa genuinamente rondonense, com muito orgulho, e 15 anos, dia 4 de julho, então a previsão é de final do ano termos a escola online toda definida, está tudo programado. Com o Covid, o que aconteceu? Antecipamos e nós estamos lançando agora, sexta-feira, com uma live especial, com convidados especiais, todos os ex-alunos da Líder School, que estão pelo mundo todo, pelo mundo afora, usando o inglês e nós vamos trabalhar justamente como o inglês pode te ajudar a enfrentar a crise, porque nós temos que nos reinventar, né? Nós precisamos superar essa fase, precisamos passar por isso. E a Líder School, mais uma vez, conseguiu passar por esse processo, estamos, inclusive, tendo muitas matrículas, estamos tendo um grupo já maior de alunos em relação, justamente pelo fato de estarmos, né? Trabalhando online, então assim, está sendo um sucesso. E vamos falar um pouquinho também das aulas, como que estão sendo essas aulas, as temáticas das aulas, diz que a professora está até dançando, um pouco durante os vídeos, mais ou menos isso. É, a gente faz coisas assim, incríveis, né? Precisamos nos adaptar, sabemos, claro, é uma fase delicada, sabemos que muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades, e claro que a gente tem essa consciência, mas as crianças não precisam, nós temos que poupá-las o máximo que a gente puder, e precisamos sair dessa fase bem, né? Então, as aulas são super divertidas, a gente pula, canta, brinca, como se a gente tivesse. Por quê? Porque nossas aulas são ao vivo, não são aulas gravadas. Então, nós trabalhamos ao vivo, e conseguimos justamente passar essa energia, poder ensinar realmente aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é ensinar inglês, e justamente ter essa empatia e ter essa resposta do nosso aluno. Eu acho que isso é incrível, é mágico, e a gente ama fazer o que a gente faz, né? E ótimo, né? Então, a partir dessa sexta-feira, começam as lives falando com ex-alunos, pessoas que estão utilizando o inglês da Leaders School pelo mundo afora. Isso mesmo, e como ele pode te ajudar, como você pode superar a crise, como a gente vai enfrentar esse período, Wesley? É isso que a gente precisa, precisamos nos unir, nos juntar, enfrentar, precisamos sair melhores desse período. A primeira é nessa sexta-feira, que horas? 19 horas, Instagram, Facebook. Olha aí, que ótimo, e daí durante as semanas, as próximas semanas, vamos ter mais também? Então, nós vamos avisar, serão sete lives, uma cada semana, em horários diferentes, mas a gente vai avisar, sai toda a parte de divulgação, no Facebook, no Instagram, da Leaders School, consta sempre a programação para todo mundo que quiser acessar, e vai ser um sucesso. Isso aí, com certeza, está aqui para vocês, Facebook, Instagram, da Leaders School, fiquem ligadinhos, quem quiser se matricular, dá tempo, né? Claro, claro, matrículas abertas o ano todo, isso é legal, e muita gente, olha, e realmente vale a pena, viu? A gente precisa investir, e precisa lembrar que, lá na frente, isso vai fazer a diferença. Sem dúvida. É isso que vai fazer a diferença. Prof, parabéns, viu, pelo teu trabalho, pela iniciativa, pelos 15 anos de Leaders School. Talvez não teremos aquela festa toda, né? Com bolo, com todas as pessoas reunidas, mas cada um na sua casa, fazendo a sua festa, e parabenizando mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigada, Wesley, é um prazer estar aqui com você. Valeu, e você, empresário rondonense, o que você está fazendo, nesse período de Covid-19, para reinventar, para fazer com que a sua empresa gere lucros, consiga manter os funcionários, que é importante também, né, prof? Estamos com toda a equipe formada ainda. Exatamente, o que você está fazendo, né? Entre em contato conosco, prof, obrigado, sucesso. Ah, e curta nossos vídeos, né? Ó, sim, ó, tem dois tipos para vocês, cada dia, temos sucesso, né? Isso aí, isso aí. Gente, valeu, grande beijo, grande abraço, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada. Obrigada.